Fúria do sertão demorou mas abalou Junto com a grito da águia a união aqui formou Chegou a Timbamô, reina em Timbaúba Ative do América em Recife em Cabula Fúria atleticana, bonde TFA Que nas ruas de Carpina sempre irá reinar Essa é a união que sacode Pernambuco Pois no interior a gente domina tudo Festa na arquibancada, vibração e atitude Assim é nossa luta, na festa e nas ruas Calango em Cabula e casa sai voado Não abrimos as cara para serra talhada Corrente já cresceu e o bonde tá na pista É a fúria do sertão, em Salgueira é a temida Festa em Juazeiro, Coelhão e Pereirão Dentro do bagulho mostramos disposição Império e a Toga sempre vão apoiar Invade Belo Jardim, fazer Calango chorar Pois lá no Joaquim, o bonde é perverso Apoiando o pesqueiro e só mandando papo reto Fúria atleticana, encarpina quem balança Atlético é elite e o irmão não tira onda Alô Império Verde, representa a capital Pois lá no ADMI, quem não cola passa mal Resgate da história, renascendo a equipe O amor pelo América será infinito Fechando o Timbamô, que é da união Ele é lado C, sempre na disposição Pois no Ferreira Lima, sacudindo o bandeirão A festa fica massa, Timbaúba é campeão Essa é a união que jamais será quebrada Equipe do lado C, amizade e aliadas Essa é a união que jamais será quebrada Equipe do lado C, amizade e aliadas Alô, alô Império Verde, Maniscol Betinho, Dedê Esqueiro Puxador É tudo nosso Alô Wendel da Timbamô Hugo da Fúria do Sertão É desse jeito Bactéria da Toga, Romário TFA É tudo nosso aliado Alô Laiane, Juan, Nani Pode fechar DJ É a Fúria do Sertão A maior do salgueiro